Sejam bem-vindos à segunda parte do décimo segundo episódio do One on One by Hoopers. Este episódio pela primeira vez com uma senhora do nosso básquet, Sofia Ramalho. Durante a primeira parte do episódio, no primeiro período falávamos da formação da Sofia na Póvoa. Depois do percurso, no segundo período, percurso em sénior a nível de clubes. E agora vamos começar o terceiro período deste One on One a falar de seleções. Sofia, foram muitas as idas à seleção. Seleção nacional durante a tua formação. Depois seleção de séniores. Mas vamos começar pelo início, pela parte da formação. Quando é que foi a primeira vez que foste chamada à seleção? Lembras-te? Lembro-me... Talvez noventa e quatro, por aí... Em cadete-se. Primeiro ano de cadete-se. Não havia nada de iniciadas. E era tipo um objetivo teu? Ou aconteceu e, como é o primeiro caso de feliz, mas... Era uma coisa que tu queria... Era, e também comecei a ter um bocadinho mais de... A perceber como é que iam as coisas e também com os interseleções, não é? Na altura. Não havia a festa de básquet, que era diferente. Olha, por acaso, por acaso, nós... No dia em que estamos aqui a gravar este episódio, era a altura das festas. Das festas. O episódio vai ser lançado um bocadinho mais tarde, mas... Antes de falarmos das seleções nacionais, havia de facto as seleções regionais. O modo de competição era o outro. Havia as interseleções em que tu basicamente treinavas, preparavas-te para aquilo. Era um fim de semana com o teu escalão, apenas, essa competição. Havia as divisões, não é? Sim. Tu achas que o modelo, este modelo das festas é mais positivo? Ou achas que o outro era mais competitivo, mais positivo? Como é que... Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu gosto deste. Gosto porque a tua formação também é importante. Teres contacto com outros jogadores, com outras pessoas, com outras equipas, não é? E o nosso era um bocadinho limitado. Tu treinavas durante aquele tempo, tinhas aquele fim de semana que vias... Normalmente era tipo uma Final Four. Eram quatro seleções. Eram quatro equipas, sim. Eram quatro equipas. E aquilo passava realmente muito rápido. Se era mais competitivo. Não sei. Eu acho que aqui também acabas por ter, se calhar, mais jogos. Acabas por ter mais competição. Mas acho que é algo positivo pelo escalão, sabes? Pela faixa etária. Ou seja, acho que toda a gente gosta também. E acaba por ser... Pai, eu quero ir às festas. Eu quero ir à seleção do... Se calhar dá outra importância ir a uma seleção distrital. Que se calhar antes não davam tanto. Percebes? Na minha altura. É giro termos aqui opiniões diferentes. No episódio anterior que gravámos com o Miguel Minhava, ele partilha da mesma opinião que eu. Eu não sou tão apologista das festas. Acho que o modelo anterior... Acho que as festas, atenção, têm coisas positivas. E falámos sobre isso também. Nomeadamente a questão, e isso é recente, de haver o All-Star Game lá, em que há a possibilidade de haver o contacto dos atletas com os melhores jogadores séniores, tanto masculinos como femininos. E acho isso importante. Mas depois há outras coisas. Mas já falámos sobre isso. Também não quero estar sempre aqui a bater na mesma tecla. mas acho interessante e daí estamos a falar e perceber também opiniões diferentes, que são todas mais que válidas. E acho que é giro estar-te a dizer isso porque há uns dias gravei com o Minhava e a opinião é outra. Não, eu falo porque, sei lá, lembro-me na minha altura de termos muito pouco desse tipo de ações, percebes? De nos juntarmos, de ter torneios. Por exemplo, na Póvoa, sim, fazíamos o torneio de São Pedro, em que tínhamos imensas equipas lá, até ficavam em nossa casa, as jogadoras. E eu lembro-me na altura isso ser algo... Epá, queríamos mesmo muito aquilo, que chegasse aquele momento, porque tínhamos pouco disso. Era aquilo ali e pronto, já estava. Então acho que acaba por ser... Quem é que eram as seleções fortes na tua geração, a nível de seleções distritais? Olha, eu lembro-me sempre de Aveiro, um ano, Coimbra, Lisboa, nós, e depois o outro, muitas vezes, o Vinhada Madeira, mas também não havia tantas... Vinhada Madeira é a mesma coisa que às vezes vinha a equipa do Cabo. É, quase. E uma ou duas do Nacional e já está. Era mesmo assim. Mas agora pronto, já às vezes um bocadinho mais as outras associações a... A crescerem. A fazerem mais também, a crescerem, percebes? Eu acho que na minha altura acabava por estar muito... Sempre nas grandes cidades. Ou seja, era Porto, Lisboa, depois Coimbra e Aveiro que estavam ali, e depois uma das ilhas. Mesmo em termos de seleções, eu lembro-me muito tempo, ser a única a vir do Porto. Tipo, nós fomos no Intercidades. Sim. Era eu e... Alguns estágios vinha sozinha, outros estágios vinhamos mais duas comigo. Depois chegávamos a Aveiro, entrava uma, depois em Coimbra a outra, e depois o resto era quase de Lisboa. Algarve, era uma ou duas também. Percebes? Era... Estava sempre tudo muito santo. O que é que havia lá em baixo? Tinha o Imortal também, que ainda tinha basket. Ok. Já nem me lembro. Eu lembro-me da minha geração, havia miúdas de Olhão, no carro de Jambor. E da Quarteira, acho que também havia. Quarteira. Havia uma coisa que eu acho que agora já se perdeu um bocado, lá está, porque também o acesso à informação é maior e tu acabas por conhecer melhor a realidade do basket a nível nacional, mas as idas à seleção distrital e depois também à seleção nacional permitiam-te, de certa forma, também a ver em que nível estavas, porque tu acabavas por estar com pessoas que tu não conhecias sequer. Não conheces. E isso também, de certa forma, era importante para ti, ou não? Quando saías da tua zona de conforto, ir perceber em que nível é que estava. Sim, porque, por exemplo, quando começas, e eu comecei a iniciar, tu tens só ali o campeonato distrital, na altura nós não tínhamos mais nada a nível nacional e não conheces. O único ponto que tu tinhas para conheceres algo fora da zona do Porto, era quando havia o Inter-Associações, Inter-Seleções, e aí já havia as outras jogadoras e dizia, epá, olha, isto jogou muito bem, se calhar para o Ani ainda nos vamos encontrar e pronto, também ganhas, fazes novas amizades, na altura tudo por carta, não havia cá. Já, já, já. Sabes? Demoravas imenso tempo para receberes a resposta e tudo, mas aí começavas a perceber o que é que acontecia nos outros sítios, como é que era, como é que não era. Depois em cadetes, aí sim, quando começas com a Seleção Nacional, já vê, já começas, também já tens o Campeonato Nacional depois, já te encontras mais vezes, já começas a conhecer mais do que é o basquete em termos de nacional, não é? Se és um bocadinho aí, começas a, epá, se calhar tenho que trabalhar mais porque esta está... Quem é que eram os nomes da tua geração? Na posição de base do que tu... Olha, tinha a Gilda Correia, ela agora está treinadora na Quinta dos Lombos, a Joana Ribeiro também, mas a Joana nunca foi um base-base. Pois, era isso que eu ia dizer. É, assim, na minha geração só essas, mais ou menos. Depois as outras, pá, tinha a Joana Fogaça, que já, já, mas mais tarde. A Joana é mais velha do que eu, só mais tarde é que depois nos encontramos em sénior, que não, as camadas jovens não nos cruzamos. Eu vi um estágio ou outro. Sabes que a Joana Fogaça tinha uma alcunha no Algege, que eu acho que depois a nível nacional, ninguém sabia. Ninguém sabia. Era a Bimba. Sim, a Bimba. Ah, sabia. Mas havia muita gente que tinha dessa cena. E havia muita gente que a chamava assim. Nós lá em Algege era só assim. Eu tenho que trazer a Joana aqui ao podcast também, porque nós temos as escritórias giras lá de Algege e ela é boa e divertida. Temos que nos sentar aí a falar um bocadinho. Lá está, também tem que deixar os meninos a dormir para depois... É, mas olha, ela ainda está a jogar. Eu também gostava de estar a jogar. Mas ela está, é que é na Amadora, não é? Está nessa, sim. Acho que a irmã dela é a treinadora, mas qualquer cena. Olha, então, mas e quando tu começas a ir à Seleção Nacional, como é que foi o teu percurso a nível de formação nas Seleções Nacionais, a nível dos apuramentos? Bem, a nível dos apuramentos, só em Júniors é que acabamos por passar a primeira fase de grupos que foi até foi em Ponte Lima. Foi espetacular, foi daquelas coisas mais perto de casa. E como Ponte Lima tem as festas de Ponte Lima que são inacreditáveis, não é? É, mas são, é verdade. É aqui, é final de agosto, início de setembro, é por aí. Sim, é. E foi assim o mais perto, o melhor que fizemos, não é? De passar. Depois em Séniors também era, pronto, é completamente diferente de agora. E dependias muito dos sorteios, com quem calhavas, não havia cá. era mais difícil, eu acho que era mais difícil. E achas que a realidade do básico feminino português, há tantas, a seleção, eu não me lembro exatamente de quem é que eram as jogadoras da tua altura na seleção, mas a grande parte delas acredito que jogasse cá em Portugal. Sim, tirando a Carla Freitas, da minha geração, mais ninguém. E achas que isso coisas também, influenciava negativamente aquilo que podia ser o sucesso da seleção, porque de facto a realidade acaba, ou seja, tu e a Carla estavam numa realidade diferente, mas se calhar o resto do grupo não. E achas que isso foi impetivo de irem mais longe? Eu acho que sim, eu acho que a qualidade do campeonato influencia bastante, não é? Claro. tu tens, eu até me lembro de dar esse exemplo quando se falou de fazer os centros de alto rendimento, tu tens um centro de alto rendimento aqui, ok, vais fazendo uns jogos que as miúdas fazem contra as equipas da liga, mas jogam no... O centro de alto rendimento em Espanha com miúdas de 15 anos estão a jogar numa liga 2 e estão a jogar bem, ou seja... A competir? A competir, sim, sim, ou seja, elas só jogam nessa equipa, não vão a casa, jogam... Mas são miúdas com 15 anos um ano ou dois vão estar na liga a jogar. E eu lembro-me na altura de jogar contra a Marta Chargai e contra a Ana Soares, a Ana até foi a minha companheira de equipa, tudo miúdas que saem de lá, não é? Tu vês com 15, 16 anos já a serem jogadoras. Jogadoras, é. E isso é porquê? Porque realmente o nível da liga obriga a isso, percebes? Eles trabalham já para isso. Apesar de eles estarem não sendo tanto rendimento, eles queriam competir a sério, não estão lá só tudo. Claro. Por acaso, falaste aí numa questão que era a idade dos 15 a 16 anos. Muitas vezes cá há aquela questão de um miúdo ou uma miúda aos 15, 16, ainda não está preparado para jogar em sénior. E depois faz 16, faz 17, faz 18 e ainda não está preparada. Depois já tem 21 ou 22 e também não está. Não achas que... Acho que há um caso, bem, a nível do basquetebol mundial agora, que é, por exemplo, o Luca Doncic, quer dizer, ele foi MVP da Euroliga ou as 17 ele se calhar eu às vezes digo isto na brincadeira como o Minhava falamos muitas vezes estivesse cá estivesse cá em Portugal e ele aos 17 era novo para jogar em sénior. Tu achas que às vezes pecamos por isso? Se és bom tens de jogar... Olha, acho acho e até tenho um caso desses, por exemplo, na minha equipa este ano que acho que não há problema nenhum de me dizer e eu estou-lhe sempre a dar na cabeça por isso que é a Marta Martins é uma miúda, uma base ela é muito boa tecnicamente ela usa as duas mãos é igual percebes quase que não vejo diferença nenhuma tem um bom tiro exterior penetra muito bem passa bem mas está sempre naquela de sabes falta-lhe sempre aquele o acreditar ela tem que dar tem 18 ok sabes de ah mas não estás aqui é xénio é ah mas ok e tem a Soeiro aproveita que é a Soeiro percebes falta um bocadinho isso e eu acho que isso também falta porque eu acho que também tens de ter a sorte em cada equipa teres alguém com esse perfil sabes de liderar de quase ou tens que fazer por exemplo isso aconteceu muito no Benfica eu cheguei a uma altura ok estás na segunda divisão aquilo havia jogos que até dizer o André André por favor dá-me as minhas todas porque realmente o nível é baixo na primeira divisão já mudou um bocadinho e eu tinha a Inês comigo e a Inês tipo tocava-me e vinha-me lá pedir desculpa Inês por favor não eu sei que não estás a fazer de propósito ok estamos no treino isso também se te der não vou percebes tipo tens que dar o máximo para tu melhorares e para que eu também possa melhorar porque senão eu vou chegar ao jogo e não vou estar preparada porque vou mudar não chega percebes e acho que isso acontece muito aqui estão sempre a ver a ver não tu é que tens que procurar a tua oportunidade tu é que tens que dizer ok eu estou aqui eu posso e vou mostrar que posso e falo-te um bocadinho isso de acreditar eu dou sempre um exemplo nessa questão da intensidade no treino eu nunca vi eu tive a sorte ao longo da minha vida ter tido colegas que para mim eram referências e acabaram por ficar grandes amigos pá e há um exemplo que para mim é perfeito nisso foi quando eu fui para o Benfica e o João Santos e o Sérgio vieram os dois de Espanha nesse ano e eles defendiam-se nos treinos pá e eu vou-te dizer uma cena aquilo entre eles os dois valia tudo mas literalmente tudo e nenhum deles se queixava é assim eu o Sérgio dava ao João pá a seguir o João ia dar ao Sérgio e tipo está-se bem era a cena deles e pá e era pá era brutal e a verdade é que chegávamos aos jogos e eles estavam preparados para o que viesse e isso muitas vezes sente-se com os miúdos pá eu também senti quando fui para qualquer luz primeiro ano com o Chico Rodrigues pá que o Chico era dos gatos mais duros que eu conheci pá e o Chico a dureza do Chico fazia-me quase recuar nos treinos eu ficava tipo e ele próprio dizia-me isso que tu acabaste de dizer agora tipo puto bora lá meu preciso que tu também pá aperta comigo como conseguires pronto eu não conseguia muito bem mas mas tens esse feedback positivo dele percebes isso também faz falta faz falta que as pessoas oh embora tu podes percebes e acho isso importante a Suero também está sempre a dizer por exemplo neste caso da Marta que está na minha equipa e ela embora Marta vai muitas vezes até em modo brincadeira também para não levarem a mal sim claro e falta falta opa a idade é um número é um número quando estás ali és sénior já não há cara ainda sou júnior não és júnior tu estás na equipa sénior estás inscrita como sénior tu és sénior e tens que jogar imagina que se passa alguma coisa com a Suero o que é que tu vais fazer tens que assumir e para assumir tens que estar durante a semana igual sem dúvida vocês defendem-se uma ou outra apertem uma com a outra e ela muitas vezes no início dizia ah porque ainda sou nova não és nada estás ali estás ali acabou percebes acredita vai e faz pronto e isso também é também foi uma guerra minha no Benfica porque elas eram todas muito novinhas e faltava muito isso opa e é importante e é uma sorte não é? é sorte grande quando tens alguém na equipa que tem esse perfil que tem esse carácter acho que isso é muito muito importante numa equipa e tu sentias que na seleção e aqui como é óbvio e olha nós falámos disto antes de começarmos a gravar que isto claramente é uma conversa e os temas estão aqui definidos mas isto depois facilmente vai foz logo mas tu sentias que na seleção tinhas esse papel a certa altura ou seja vindo de fora tendo uma bagagem diferente por estar-te a jogar em Espanha quando vinhas cá sentias que tinhas essa quase responsabilidade também de puxar pela malta olha se calhar na seleção não senti essa responsabilidade porquê? porque a falar de seleções já sénios tu acabas por ser sénios e sabes que elas todas estão ali estão as melhores e eu tive sorte no grupo que tive porque eram atletas que eu tive com a Mary Andrade tu não precisas dizer a Mary para trabalhar para treinar certo percebes ou com a Joana Fogaça ou com a Sulca ou seja sempre tive companheiras que não era preciso dizer nada ou seja aquilo já era era algo nosso percebes depois quando as mais velhas saíram e entraram algumas mais novas já vinham também com outra bagagem ou porque tinham estado nos Estados Unidos ou porque alguma também já tinha ido para a Espanha então também já vêm com outro tipo de mentalidade percebes ou seja eu estive ali no meio a transição de quando comecei e depois quando já passei a ser a mais velha em que já havia mais gente com esse tipo de mentalidade então eu mantinha a minha personalidade já toda a gente sabia que eu era assim e que eu ia dar 200% no treino e se tivesse que mandar uma mandava e na boa percebes e por acaso nesse aspecto não sentia assim tanta aquela responsabilidade porque não tinha que ensinar já vinha percebes já vinha com elas agora nos clubes já é diferente porque nem sempre é assim eu muitas vezes dizia quando comecei aqui no Benfica ou eu para vir aqui venho para treinar senão eu fico em casa com a minha filha tipo não vou perder o tempo para mim não dá isso para mim não dá e muitas vezes elas diziam ah mas nós aqui não somos profissionais para mim isso não existe tipo se tu comprometes com a equipa isso para mim já chega claro o teu compromisso a tua palavra é o mais importante no resto tipo são outras coisas quando vens treinar é para treinar e tu acabas tu fazes mais de 100 jogos pela seleção nacional é um orgulho para ti que chegares tipo agora na fase em que estás na tua vida e quando olhas para trás pensar que jogaste tantas vezes pela nossa seleção sentias essa esse orgulho que representa a Portugal sim jogar pela seleção para mim sempre foi tipo o início do jogo estar a ouvir o Ina é sempre aquele momento forte é e que acho que é um orgulho e tem que ser um orgulho para quem o faz ou seja representar o nosso país e saber que estás ali que estás entre as melhores e é indescritível pelo menos para mim e acho que quase para toda a gente espero que toda a gente sinta isso porque é de facto importante é uma coisa é brutal e acho que devia ser eu lembro-me de treinar e dizer eu quero ir para a seleção eu quero percebes era um objetivo e claro agora olhar para trás e saber que estou nas cinco com mais internacionalizações é claro que neste orgulho olha e se eu te pedir para acabar este terceiro período para me dares um top 3 dos momentos mais marcantes nas tuas idas à seleção consegues dar-me assim um top 3? olha os jogos da lusofonia ganhamos a medalha de em Macau não aqui em Lisboa toda a gente que foi às seleções fala de ir a Macau sim eu esse ano não fui porque tive que escolher aos gares não me deixava o clube como foi a meio da época acho que ali acho que a ir a Macau foi divertida pelo menos sim acho que também já ouvi umas histórias assim mas eu não fui eu não fui ah mas ok mas essa foi foi giro porque pronto não deixa de ser uma medalha de ouro é um primeiro num torneio que até acaba por ser importante depois o jogo em Ponte Lima em Júnior para mim foi se calhar dos mais marcantes porque tínhamos um pavilhão cheíssimo com um bom está a ver aqueles mesmo tradicionais lá de Ponte Lima toda a gente a berrar o hino era cantar aquilo era uma coisa posso dizer que chorei nesse início de jogo porque aquilo foi uma emoção incrível e o terceiro não sei não sei porque eu gostei de todas as idas à seleção infelizmente nunca tive assim nenhum apuramento ou que ficasse assim na memória percebes mas se calhar escolhi esses dois e depois os outros todos os momentos que vivi com elas são importantes bem chegamos assim então ao fim do terceiro período em que falámos aqui do teu percurso nas seleções e não só já está fomos falando de basquete que é o objetivo deste one-on-one e agora vamos começar o quarto período deste one-on-one em que vamos falar um bocadinho daquilo que é a tua vida agora após a tua carreira brilhante mais uma vez deixa-me dizer e a primeira coisa que eu te vou perguntar tu uma das algumas das decisões da tua vida a nível profissional acabaram por ser para acompanhares o teu marido o Beto diz-me uma cena quando ele joga mal tu partes na cabeça ou como é que é como é que é e a cena acaba opa sim dou-lhe muito na cabeça depois fui-me percebendo que se calhar tenho que falar menos de basquete dependendo tenho que ver bem o ponto de situação percebes há momentos em que é melhor não dizer nada deixar passar e depois se ele começar a falar aí mas é engraçado que eu acho sempre é porque atenção imagina há mulheres que devem gostar de falar de basquete com os maridos só que não percebem nada daquilo que estão a dizer eu já sou ao contrário eu gostava de não perceber nada porque era para estar lá ok olha correu mal pronto não faz mal estás a ver mas não ele fica ali e às vezes estou nos jogos a ver e e manda um grito ao outro de vez em quando claro que ele não ouve mas 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 é engraçado porque eu acho sempre que ele pode fazer mais sabes eu costumo dizer às vezes ao Beto que ele é demasiado bonzinho sabes ele é mais mas 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 eu acho que é o perfeito dele ele é ele é assim ele é assim é mesmo boa pessoa e por exemplo aqui não mas quando tu vais para fora percebes-te de outras realidades e ele também passou por momentos difíceis em que tu vais és novo por exemplo em Itália uma das coisas que eu não estava nada à espera e que me desolviu bastante foi o facto do povo italiano acabar por ser um bocadinho racista não só de etnia mas só o facto de ser estrangeiro já já é suficiente e parece que não mas isso acaba por dar-nos conta em coisas também dele não é? no balneário no jogo e e claro aquilo é é a nossa vida ele chega à casa e ele não está habituado também a esse tipo de de comportamentos que lhe afeta honestamente é só estúpido disso mas é e claro nesses momentos também tenho que ter um bocadinho mais de cuidado e não falar de certas coisas porque trazer para casa não é não é solução e pronto mas relativamente a isso jogos sim sou bastante crítica com ele porque acho sempre que ele pode fazer mais diz-me uma coisa tu olhando de certa forma já falámos sobre isto na primeira parte mas tu olhando para trás para aquilo que fizeste em termos de basket tu mudavas alguma coisa tinhas por exemplo tu há bocado disseste ok se tivesses ido para os Estados Unidos cá não estavas no estado da tua vida que estás agora com a família que tens e que sei que adoras e que é a coisa mais importante da tua vida mas se tu pudesses mudar alguma coisa tinhas ido para Espanha na altura que foste tinhas ido mais tarde não tinhas ido tinhas ficado cá tinhas optado por uma vida profissional fora do basket não sei mudavas alguma coisa ou achas que a história foi escrita da maneira que tinha que ser eu acredito muito nisso sabes tudo aconteceu porque tinha que acontecer eu acho que tudo acontece num momento exato na hora exata mas se me dissesse assim olha se podias escolher alguma coisa e chegavas não mesmo aos teus 35 39 agora que eu tenho e ia estar igual eu estava a ver que tu és mais velho que eu eu tenho 35 espera aí tu és da idade do Beto mas estou dizendo naquela parte não sou não eu sou mais velho ele é de 85 ele é de 85 eu sou de 84 eu vou fazer 36 deste ano eu sei que não parece eu faço 40 eu faço 40 também não parece não parece obrigada estamos bem a geração ali de 80 é assim é a melhor década mas se me dissessem assim que eu pudesse mudar alguma coisa se calhar tinha ido para os Estados Unidos não tinha perdido essa oportunidade e hoje em dia quando falo com muitas miúdas que sei que tem essa possibilidade incentivo sempre e isso era uma coisa que eu tenho aqui que era a próxima coisa que eu te queria perguntar que é como é que tu olhas para o básico feminino agora se sentes que está a haver uma evolução eu acho que sim e acho que até comparando com o masculino acho que o feminino tem estado numa a linha de crescimento está mais acentuada do que no masculino e achas que se deve a isso é que nós há cada vez mais atletas irem para fora nomeadamente na faculdade a fazer a universidade nos Estados Unidos por exemplo ou no Canadá também tem achas que tem a ver com isso essas oportunidades que estão a surgir e que também verdade seja dita Sofia no teu tempo no teu que é quase o meu pensares em ir para os Estados Unidos é tipo uma cena para outro mundo hoje as coisas são muito mais próximas ou seja a realidade é completamente diferente mas achas que é isso que está a fazer o básico português e evoluir no feminino sim eu acho que sim porque acabas por ter outra vez outras coisas trabalhas de outra maneira e isso acaba por trazer coisas boas quando voltas ok quase todas as que colatam se voltarem é para ir à seleção para já não jogam no nosso campeonato mas mesmo nesses momentos acabam por trazer algo novo e ao mesmo tempo também ao contar as histórias ou dizer como é que é como é que não é se calhar mesmo sem se tarem conta as miúdas acabam de trabalhar um bocadinho mais também com o intuito de deixa ver se alguém me vê ou se consigo ou se percebes isso também acho que ajuda bastante na progressão do básquete feminino e nos últimos anos tem-se visto as seleções mais novas as subidas a revisão não há o que não acontecia antigamente até porque em termos de de liga profissional não se pode não se pode dizer que a liga feminina seja profissional não é? a 100% mas já começa a haver mas já começa a haver melhores condições do que há uns anos não é? sim há as coisas também têm que evoluir um bocadinho acho que há um acho que há um já lá vamos chegar também onde tu estás agora mas que tu acabaste por ter esse papel de levar o Benfica enquanto jogador até à liga eu acho que é importantíssimo por exemplo o Benfica os clubes os chamados clubes grandes estarem também no feminino porque isso traz mais adeptos são clubes que a nível de condições económicas são mais estáveis do que os outros não é? e proporcionam melhores condições às atletas mas eu pelo menos a ideia que tenho não conhecendo por dentro a realidade e não conheço mas é que as condições estão melhores nesse aspecto ou não? sim estão bastante e em termos gerais não só falando do Benfica mas em termos gerais acho que as equipas se preparam melhor monetariamente também têm mais apoio o que acaba por ajudar não é? claro a única coisa que eu acho que deveríamos melhorar mas não só no feminino mas no masculino também porque tenho visto a formação está a cair um bocadinho novamente eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que não vais formar um jogador em juniors tu começas a formar o jogador quem começar é em mini mas no mini aquilo é mais uma brincadeira porque tem que ser visto assim não é? estás mas quando falas já de iniciados e tudo tens que realmente ter bons treinadores estás a formar o atleta tem que vir com aquele ou seja tem que vir com tudo não podes chegar a juniors ou séniores e tens que estar a explicar coisas básicas que já deviam vir repetidas de trás eu não sei se tu tens seguido uns textos que um blog que o Miguel Miranda tem agora e ele acho que foi ontem ou anteontem escreveu um texto exatamente bem ontem ou anteontem quando este episódio for lançado já vai ser há mais tempo mas ele escreveu exatamente sobre essa questão que era a ideia errada que se pratica nos clubes que é o treinador mais novo fica no escalão mais novo ou seja muitas vezes o treinador de iniciado joga nos cadetes isso não faz sentido nenhum ali é que tens que ter os melhores trabalhar logo na base e é assim eu acredito que nem toda a gente tem capacidade para ser um bom treinador de formação podes perceber muito de básquet e ser treinador de formação é completamente diferente sem dúvida sem dúvida e excelentes treinadores de formação não são bons treinadores de séniores e excelentes treinadores de séniores também não conseguem ser de formação é verdade e até dentro da formação às vezes um treinador excelente sub-18 não é um excelente treinador sub-14 são coisas diferentes é verdade sem dúvida ora e já que estamos a falar dessa questão de ser treinador tu neste momento estás a trabalhar nas séniores do Benfica como treinadora adjunta como é que está a ser essa experiência? para já para a Soeira e para a Marta que estavas a falar há bocado deve ser um privilégio ter uma adjunta que foi muito melhor do que elas na posição que elas ocupam porque elas assim podem aprender bastante já estás aí a picá-las é para ver se depois cria algum engagement aqui com o episódio espero que a Soeira veja se vem para aqui picar a cena olha que ela também está bem a Soeira é é verdade é assim é a Soeira pronto a Soeira já sim é verdade sabes que Coimbra há boiro para cima aquilo é não mas pronto a Soeira já já me conhecia já sabia um bocadinho da minha história é engraçado que a Marta mesmo tanto no Benfica não me conhecia tanto mas vai querendo conhecer já tem pesquisado e é giro ver que realmente ela quer aprender e quer saber mais e que eu falo com ela e ela ouve e depois tenta fazer e isso é é giro de ver esta minha volta é algo novo para mim nesta posição pronto eu já treinei treinei eu treinei quando estava na POVA treinei iniciadas e depois em Andorra e agora em Itália eu estive já também no mini basquete era o que eu te estava a dizer que eram coisas brincadeiras sim ainda estão mesmo muitos a começar tens de se preocupar primeiro com apesar capaz que não o entendem isso é outro é verdade mas estou a gostar e tento claro eu tenho que ser tipo o prolongamento que é a Isabel e tentar chegar às jogadoras mas ao mesmo tempo tento que elas não me vejam só como uma treinadora adjunta ou seja quase que me vejam como como é que eu te vou dizer eu gostava realmente era de estar lá dentro percebes com elas e dar o feedback muitas vezes é completamente diferente mas tento lhes dar não a perspectiva de treinadora mas se calhar a minha perspectiva de como eu via dentro de campo e muitas vezes isso aconteceu tipo sei lá estávamos a treinar um tipo de defesa e eu dizer se me fizessem isto a mim e então falo com a Isabel e digo Isabel e depois perguntas à Soeira ou perguntas à Marta e elas realmente também acho que sou desta opinião e acho que isso ajuda muito também no relacionamento que tenho com elas percebes que elas não veem só ah não é treinadora é assim não eu também tento ver o lado delas porque conheço bem aquilo que elas estão a passar e tento estar ali ter um papel no meio dos dois lados e estou a gostar muito e diz-me uma cena bem não sei se vai haver play-offs ou não se esta época vai acabar ou não mas tu tu ias chegar a arma secreta dos play-offs tipo ias aparecer equipada de surpresa nos play-offs para jogar é pá estragaste a surpresa não por acaso não não para já não ou seja eu gostava o bichinho ainda está aqui muitas vezes pronto ah já acabou tu ainda sentes que conseguias ir lá para dentro e ser ainda mesmo a Sofia fazer se calhar a nível físico não porque como é óbvio toda a gente faz anos e fisicamente claro mas sim sabes que nós às vezes na brincadeira nos treinos da manhã ainda lanço e tudo e posso dizer que lhes dou na cabeça a cota como eu lhes digo a mamar delas elas ficam ficam mechadas uma vez eu estava com o Martim e disse oh Marta isto é para ganhar tudo oh Sofia vai lá e eu comecei a meter ela está bem está bem e as outras não isso é é bom não sei é aquele bichinho que ainda está e não consigo dizer ok acabou olha está aqui pendura as botas era isso que eu tinha para lutar ainda não consigo dizer isso não não consigo não consigo opá e esta ano também ainda me disseram oh Landa eu quero jogar por exemplo no Algex tem lá amigas oh que desvida as bolas a Ritinha e às vezes a Rita a Bárbara elas jogaram no Benfica a Mafalda e então elas às vezes dizem opá o problema é mesmo os horários percebes é chato agora com o Miguel também não não dá porque é assim tenho-te a dizer que o Algex ia ser possivelmente o melhor clube que ias representar na vida é olha elas estão a gostar muito eu suspeito eu tive um ano para ir para o Algex é sério sim não sabia disso não passou por mim esse não passou se calhar não passou nesses dois anos não passou nada o Anem Catixa depois apareceu aí foi nesse ano não é que foi não Catixa era o meu pai quando veio o espanhol era o meu pai o treinador não mas primeiro não foi o teu pai eu acho que sim teu pai veio depois não foi depois daquela confusão sim não o meu pai foi o treinador quando houve a confusão toda com o espanhol era o meu pai o treinador mas não teve outro antes acho que não um Anolo ou o que que era não teve lá um se calhar começou e depois foi o meu pai pois não lembro se calhar pronto mas foi no ano antes do teu pai sim mas a Tixa foi com o a Tixa veio no ano a seguir olha estamos a acabar estamos perto do final queria-te perguntar aqui uma coisa e há pouco falávamos sobre a evolução do básqueto feminino e até a nível de condições que são oferecidas às jogadoras tu achas que vamos chegar a um ponto e se calhar não só a nível bem em Portugal como a nível global em que o papel da mulher no desporto vai estar a nível do homem por exemplo a nível de logo de ordenados por exemplo e até não só no desporto mas na nossa sociedade achas que estamos a ir no caminho certo eu continuo a achar que ainda há uma diferença enorme ainda há uma diferença muito grande nos papéis da mulher e do homem no geral não só no desporto mas no geral de forma estúpida achas que estamos a caminhar no caminho no sítio certo achas que vai demorar muito até ser possível achas até que vai ser possível? eu gosto de acreditar que sim se vai demorar mais 20 anos mais 30 anos eu tenho uma menina e gostava que daqui a uns tempos fosse salvo mais fácil para ela acho que vamos no bom caminho porque pelo menos tentamos fazer a diferença e tentamos mostrar que realmente tem que haver igualdade é a mesma coisa por causa quando eu te mandei a mensagem estamos a falar de básquet mas só vejo aqui homens porque é que não há mulheres percebes também quando te mandei a mensagem foi um bocado nesse intuito de afirmar o básquet feminino ou seja eu para mim não há básquet masculino é básquet feminino é básquet e acabou pois há o masculino e o feminino sim são os diferentes mas é básquet e o básquet sei lá há diferenças há mas são as diferenças genéticas vocês acabam porque se calhar dá um bocadinho mais de espetáculo porque há afundanços porque o jogo é um bocadinho mais rápido mas nós também depois temos outras coisas que também fazem do básquet ser bonito e ser bonito de se ver mas sim acredito é que ainda vá demorar um bocado que não é assim para um futuro tão próximo mas pelo menos temos que continuar na luta e tentar que essa diferença seja cada vez menor claro e esperamos que isso de facto assim assim seja em que haja um mundo em que as oportunidades são iguais para homens e mulheres porque é o que é o que de facto faz sentido Suê vamos acabar com uma última pergunta e é a pergunta que eu faço sempre para terminar que é para quem está a começar e se calhar aqui até mais para as miúdas que estão a começar agora como é que elas vão ter o que é que tem que fazer para ter uma carreira por exemplo como a tua em que andaste a jogar em Espanha em que andaste a brilhar em Espanha em que jogaste mais de 100 vezes pela seleção o que é que elas têm que fazer para ser assim Olha primeiro tenho que trabalhar bastante tenho que sacrificar bastante mas nunca duvidar ou seja fazer as coisas genuinamente porque realmente querem sabes que não seja nada forçado e depois resiliência porque não vai ser tudo fácil não é tudo fácil e vai haver momentos que vão vai custar vai custar se realmente conseguirem ter uma carreira irem para fora estar longe da família dos amigos não é fácil passar muito tempo sozinha em treinos de manhã à tarde viagens para aqui e para ali não é fácil mas quando realmente queremos e é esse o nosso objetivo e é isso que queremos fazer todo o esforço vai valer a pena mas que acreditem que tem mesmo que trabalhar e eu muitas vezes digo que o trabalhar é pode ser muito bom mas amanhã pode ser um bocadinho melhor do que hoje e é isso que tu tens de tentar sempre fazer porque eu acho que acontece muito hoje em dia e há N de casos em Portugal em que tu dizes aí olha um talento isto vai dar ao jogador e depois não sai dali porque acabam por se acomodar de ok olha estou aqui estou uma das melhores equipas em Portugal e já chegam não podes chegar percebes eu acho que nesse aspecto é uma coisa positiva que eu sempre tive que eu sempre quis mais e não é o facto de ser fazer ver gabarolas não é uma maneira de tentar alcançar sempre um bocadinho mais e acho que isso é muito muito importante nunca estás satisfeito com aquilo que tens porque eu acho que é possível não só no desporto mas no dia-a-dia na vida fazer sempre algo melhor Sofia olha muito obrigado por esta conversa a vocês vamos vamos voltar a sentar-nos para falar quando quando isto estiver resolvido quando pudermos estar sentados frente a frente como estávamos a fazer antes antes desta quarentena faço questão de voltar a sentar contigo se quiseres trazer o Beto também ele também está com o Beto vou tentar eu ainda ainda me recordo da primeira vez que joguei contra ele ele era lá está ele é mais novo que um ano a jogarmos em juniors A num Algez Barreirense em que ele era para ir junior B de primeiro ano e eu era de segundo mas já estávamos a jogar todos nos juniors A pá ele ele mandou a sério ele afundou ele saltou para aí quase na linha de lance livre e eu só vi para aí os joelhos dele ao lado da minha cabeça a passar e fiquei assim ok eu já tinha ouvido falar muito dele e fiquei tipo ok este lugar vai ser especial e pronto se ele quiser vir recordar esses e outros momentos será bem-vindo também aqui ao One on One deixa de ser um One on One mas vamos fazermos aí a festa na mesma espero que continuem bem que se consigam ultrapassar esta má fase também em família com saúde vocês toda a vossa família e mais uma vez muito obrigado Sofia por este bocadinho obrigada também e que fiquem bem também e vê-se este mau momento passa rápido para podermos estar aí todos juntos mandar umas bolas mandar umas bolas é isso mesmo já sabem este foi o 12º episódio do One on One by Hoopers com a Sofia Ramalho podem ver este episódio e os outros nas plataformas da Hoopers no site Hoopers.club facebook, twitter, instagram também nas minhas páginas vejam deem feedback e continuem a ouvir conteúdos relacionados com o básico que é o que a Malta gosta e vai ajudando a passar estes dias enfiados em casa espero que gostem até já Malta e aí e aí Obrigado.